Então, você ouviu aí esse áudio que nós colocamos aí, né? Sobre o primeiro passo, o último passo, essa nossa percepção de que o primeiro passo é o último passo, nessa busca circular, né? Nós andamos, 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 andamos e percebemos que continuamos no mesmo ponto do início do processo, a não ser com uma diferença, que hoje foi alcançada uma maturidade e um certo grau de autonomia psicológica que mostra que não adianta sair correndo atrás de outros ouvidos aparentemente não confusos, mas que num contato mais profundo você percebe que esses seres na qual a gente foi buscar, esses lugares que a gente foi buscar, estava todo mundo tão confuso quanto nós. É porque você andou, andou, andou em círculo, né? O tempo todo. Embora sim, tenha uma pequena diferença. Muita coisa caiu, né? E o fato de muita coisa ter caído é que você viu a falácia de todas essas coisas que você buscou, 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 o velho cachorro correndo atrás do rabo. E a única diferença é que hoje a gente tem essa autonomia de ficar com tudo isso que a gente viu sem muleta. Porque antes você tinha onde se escorar, hoje não tem mais onde escorar. E quando a gente fala isso, não é com uma forma depressiva, que fica bem claro isso, que fique bem claro para as pessoas. Não é que é uma coisa ruim, não, pelo contrário, eu vejo que é uma coisa boa. Porque eu vejo assim, que a dependência que a gente teve durante muitos anos de várias coisas, cada hora uma coisa diferente, dava uma pseudo-segurança. E o fato de você ficar à deriva sem tudo isso, sem ter onde se escorar, dá também a pseudo-impressão de que você está mal, que você... Ai, agora, ó céus, ó vida, ó azar. Não é isso. Não é isso. Não é um desespero neurônico. Não, não. É triste você olhar as coisas e ver como está, mas é fato, é isso aí. Mas também não adianta você desesperar, não tem mais espaço para isso aqui. Você desesperar, ficar, ai, não tem ninguém, eu estou sozinho. É isso aí. E que não depende de esforço nenhum. Porque você vê, tudo que a gente andou, andou, a gente teve muita seriedade em tudo isso. E não alcançou. Se é que tem alguma coisa a ser alcançada. Não tem como alcançar isso. Não tem. Dentro dessa estrutura, não tem como alcançar com essa estrutura. Qualquer forma de cálculo vai dar o mesmo resultado. Porque tudo que é calculado está dentro desse fundo. Dentro do fundo. Vai ser calculado com o fundo. Dessa mente adquirida, dessa estrutura egocêntrica. Exatamente. Então, tudo que você fizer, está sendo através dela e não vai ter o resultado que a gente tanto espera. Que, de certa forma, está dentro dela também. Então, é uma coisa muito louca. É um paradoxo total. Talvez isso que é a representação daquele texto dos cristãos lá. Que eu sempre afirmo que ali, para mim, é onde eu mais vi um pouco dos apontamentos disso que a gente está tentando falar. Foi colocado de maneira codificada. Não tem como colocar vinho novo em odre e velha. Não. Ou seja, não tem como entrar o estado incondicionado de ser por meio de um estado condicionado de ser. Exatamente. Isso não tem como. Não tem como essa estrutura condicionada condicionar esse estado incondicionado. Então, o que as pessoas talvez não estão entendendo nesses nossos áudios aí, pode dar a impressão de que a gente está jogando o cara para um desespero neurótico. Não. Ao contrário, a gente tem mostrado o estado que nós nos encontramos hoje. É um estado de desespero, mas não no sentido de pânico. Não tem mais onde esperar. Então, você está desesperançoso. Ou de isolamento. Não é isso também. Você não está se isolando. Porque, às vezes, dá a impressão que você está isolado num novo condicionamento neurótico. Não é. Você está aberto. A gente está vivendo. Nós estamos abertos. Está se relacionando com o que aparece. Você não pode fazer nada para sair dessa estrutura. Para sair da caixa, vamos colocar assim. Para sair da matrix. Tem vários termos que os caras têm colocado. Quando você percebe isso, acabou a esperança ilusória que a gente criava. Porque a gente veio, ao longo dos anos, depositando ilusão num monte de coisa. Que produziria um estado de liberdade, de felicidade, de amor. Acabou essa esperança. Ficou agora uma desesperança lúcida. Isso. Íntegra. É um desespero lúcido. Muito lúcido. De neurose aqui, de sair batendo a cabeça no lúcido, querer pular do pé. Não tem nada disso. Não tem depressão. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É só mesmo. Não tem mais de onde esperar. Não tem de onde esperar. Ou isso surge por si, como surgiu por si, quando a gente teve aquela breve experiência. Ou não surge. Então, ou surge uma nova percepção da realidade, mais ampla, ou fica isso. Ou o que ficou claro é que tudo isso que nós tentamos, que aqui um dia, quando a gente estava neuroticamente desesperado, nós buscamos, encontramos e ali, agora acho que eu achei. Achei o lugar, achei a escola, achei o mestre, aí depositamos a nossa esperança de resultado, nos entregamos com seriedade aquilo e num determinado tempo nós percebemos pelo contato diário que ali não tinha seres livres, que ali não tinha verdade, que era mais uma ilusão e lançou a gente de novo no desespero. Mas, de certa forma, a gente esgotou todas as possibilidades daquele lugar. Isso. Então, cada um, eu achei muito pertinente essa colocação tua no texto, de quem se identifica e está fazendo maravilha. Porque, se for sério, vai chegar ao esgotamento da coisa e ver que aquilo não planifica. Vai ajudar, mas não vai planificar. Se sair da arquibancada e for para os bastidores profundamente, sentar, ver os líderes, vai ver que ali não tem liberdade. Observar profundamente ali, cada local. Vai perceber que todo santo peida. Então, é história. Então, o que a gente alcançou nisso daí é perceber, cara, que todo esse caminhar que nós demos, desde o primeiro passo, foi o último passo, que está no mesmo lugar. Só que, com a diferença, que estamos totalmente desiludidos. Veja bem, lucidamente desiludidos. E essa desilusão da condição de ficar com você mesmo. E ficar com o que é. O que está acontecendo com as situações que se apresentam? Vendo que é só condicionamento, condicionamento, condicionamento e mais condicionamento. Estruturas inseguras tentando se relacionar por meio de comportamentos protocolares socialmente aceitos. Mas o lado B está lá, que é a estrutura em si, sem os protocolos. Nós não estamos livres disso. Não. E não tem nada que a gente pode fazer que liberte disso. Essa é a percepção até o momento. E o que a gente pode fazer é simplesmente apresentar isso. Não tem o que ser feito. E não adianta mais brigar com isso. Vai vindo, assim, uma... Não é aceitação. Só para usar a palavra, só para comunicar, entre aspas, né, ali. De que as coisas são como são, né? É o que é. São como são de acordo com o nível de percepção de realidade que a gente está inserido até o presente momento. E que é uma percepção muito limitada, por mais que se leu, por mais que se estudou, por mais que se frequentou, por mais que se compartilhou, está aqui a estrutura. Com seus medos, com seus cálculos. Essa percepção, por mais que você tenha, ela não te dá condição de transcender esse estado ainda. Porque é limitado. Não dá. Então, é aquilo mesmo. É o looping, né? Aquela coisa ali que você anda, 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 anda e bum. Anda, anda, anda e volta. É uma coisa maluca. Mas, como dizia o nosso querido amigo, eu não troco o melhor de ontem pelo pior de hoje, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque aqui, pelo menos, existe agora uma liberdade que é, não adianta sair correndo para nada. Porque para onde você correr e está cheio de gente querendo que você corra para eles, que eles tenham certo interesse, até mesmo de se distrair da própria dor, quando você chega com a sua dor, o que você vai conseguir nesse contato é mais condicionamento. Porque se tivesse alguém aí realmente livre, a gente estava, de acordo com a nossa seriedade, já tinha entrado em contato. E nós não encontramos isso. Não tem liberdade aqui e não encontrei ninguém com essa liberdade. Não encontrei ninguém aí trazendo algo realmente ilumino. O que a gente encontra aí são câmaras de eco. Um é eco do Ramana, um é eco do... Do Kado. Do Krishnamurti. Outro é um eco do Osho. Outro é eco lá do Budismo, do Espiritismo. E, meu, é um monte de eco aí. Não vejo nada, ninguém falando alto. Opa, o que esse cidadão está falando aí? Então, o que a gente está vindo compartilhar é algo que não é agradável para quem está no desespero. Não é agradável. O Gandhi falava assim, a verdade é cortante como diamante, mas é doce como a flor de persegueiro. A verdade não apresenta consolação. Nós não estamos atrás de consolação. Nós estamos querendo saber se é possível ou não a verdadeira liberdade do estado de ser. Se isso existe, eu ser mais uma das ilusões. Se o viver é só isso aí mesmo. Essa coisa que a gente vê aí, condicionado o modo, desde a hora que você levanta, a hora que você deita, condicionado o que você tem que comprar, o que você tem que comer, como você tem que viver, o que você tem que acreditar, como é que você tem que fazer sexo. Se o viver é só isso aí, é escolher qual é o condicionamento que mais lhe agrada momentaneamente, será que é isso? Ou existe mesmo aquela qualidade de ser incondicionado que a gente vivenciou isso? Nós sabemos que isso é uma realidade, que isso existe. Um estado de ser em que você não se vê condicionado nem no próprio corpo. Você não é ali só você, você é tudo. Tudo é você. Então, a gente sabe que existe essa qualidade de ser. Esse estado que você não está condicionado nem pela ideia de ser uma pessoa separada das demais pessoas, uma pessoa separada dos animais, da natureza. Não. A gente sabe que existe isso. Mas o que tem aqui hoje é a percepção de que não temos isso e que não temos como produzir isso. e que nenhum mestre vai vender isso para você. Nenhum dos negociantes da iluminação pode produzir isso para você. Pode correr o mundo aí. Está cheio de mestre aí. Pode correr lá e investir o dinheiro. Não vai conseguir. É isso que a gente tem falado. Chegamos nesse ponto. Nós estamos no mesmo lugar onde nós partimos. Com a diferença que não existe aquele desespero neurótico. Mas existe hoje um lúcido desespero. Não precisa correr. Não adianta correr. Pode ficar aí. Senta aí com seus barulhos. É isso aí. E aí